Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BWF Telequete. E no programa de hoje, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, nós convidamos um lutador para falar sobre as suas 5 lutas favoritas ao longo da carreira dele. E hoje, nada mais, nada menos do que o campeão BWF Internet, Ian Carlo, vai mostrar para vocês quais são essas lutas. Confiram! A divisão de rookies da BWF existe desde 2014, e nesses anos todos ela se tornou o lar de vários lutadores promissores. E um deles em especial, em apenas um ano e meio de divisão, já era campeão entre os profissionais. Ele fez isso num curto período de tempo, mas não por pular etapas. Mas sim porque simplesmente nesse período ele já tinha conseguido tudo que era possível na divisão de rookies. Hoje a gente vai mostrar 5 lutas favoritas do autoproclamado futuro da BWF, Ian Carlo. Na noite dos campeões 3, em fevereiro do ano passado, o Ian chocou todos quando ele se tornou o primeiro rookies a ganhar um cintrão individual em uma prova de fogo. Então, no show seguinte, no clube da Vila Maria, ele fez a sua primeira defesa de cinturão contra Alan Salles, que também estava realizando a sua primeira luta como campeão. Os dois rookies estavam lutando não mais como rookies, mas como campeões, e queriam provar que eram dignos do cinturão. Na luta livre é muito comum a gente ver rivais se enfrentando, grandes rivais se encontrando em cima do ringue. Quando dois lutadores se odeiam, é bem capaz que eles vão protagonizar um espetáculo em cima daquele ringue. Mas isso não quer dizer que dois amigos não podem realizar uma luta espetacular quando se encontram. E é o caso dessa luta. Quando o Bob anunciou que seria eu contra ele, mano, a gente ficou muito feliz. A gente falou, nossa, a gente tem que roubar a cena, porque é o que eu gosto de fazer. Foi a luta mais divertida que eu já fiz na minha vida, assim. Golpe atrás de golpe. Foi muito divertido, assim. Foi uma luta dura, uma luta complicada. Sempre era um revertendo o outro. Porque um conhece muito o outro, a gente tem muita química. Mas no final eu saí vitorioso e muito feliz por ter feito a luta que a gente fez. Está tudo pronto. Comece o gol do batido. E o que é isso? Já começa com tudo, mas não sabe. Partiu para cima o Iancário e ele veio com a corda toda, Bob. Ele já mostrou para que veio, Renato. Ele está com muita vontade e quer levar esse... Olha ali isso, Renato, olha lá. Ele viu, olha o que ele faz. Vem no anjo para fora do ringue. Está ali com os olhos ali, olha a boca, esbogalhados olhando ali para o nosso Alasares. Agora é ele que parte para cima. Vai com tudo naquela joelheta também do Iancário. Olha lá, ele abila ali, vai para cima dele. Olha o que ele vai. Joga todo o seu peso ali no corda e ali machuca. Olha lá, olha lá, olha ali, Renato. Ele vai também tomar o discurso, ele vai por lá. E foi no suicide. Mas olha a galera que curte o nosso programa, agitando, dando aquele carinho, aquele aplauso para os lotecas que aí estão. Olha lá que faz. Olha o que faz. O Alasares tentou um frog splash ali da terceira corda, mas o Ian estava esperto que agora consegue um pouco de vantagem. Olha o Ian, vai de novo. Ponta pé na cara. Ele pega essa pegada, é forte. Vai para a mobilização. Tenta novamente. O Alasares ali está sofrendo bastante agora. Olha lá. Não, o Ian telegrafou. O que o Ian fez? Olha lá, agora ficou ali de pinturado ali, olha lá. Olha lá. Renato. Isso. Um golpe do Uniso. Um, dois. O Juiz sabe a contagem. Mais uma vez, só dois. O Ian, mesmo dando aquela vacilada, ele não se entrega. O que é, Ian? Vai ter que apagar. Olha o que ele se faz. Tirou a joelheira. Ele tirou a joelheira. Agora falou, desculpa, porque agora ele vai pegar. Agora eu pego ele. Vamos ver. Mas o Alasares não levanta. O Alasares está apagado ali. Ele está apagado. Está completamente atordoado agora o Alasares. Ele levanta o Alasares. Vai fazer novamente ali, olha. Não. Vai repetir aquele golpe. Mais um. Não, mais uma vez. Um, dois, três. Termina o combate. Termina o combate. E a vitória. E continua como campeão da internet. E a calor. Eu vivo sempre dizendo que a minha luta com o Médici, assim que ele volta de lesão e faz um desafio, prova de fogo. Eu sempre digo que essa luta é uma das lutas mais importantes da minha carreira, porque foi a primeira luta em que eu percebi que eu consegui fazer. Não só os fãs, não só o Bob, mas como todo mundo olhar para mim, tipo, nossa, ele é bom, olha só, ele levou o Médici ao limite. Após quase três meses afastado, Matt Zalves realizou o seu retorno na vigésima quarta edição do BWF em House. Suas duas últimas lutas haviam sido disputas de cinturão em que ele não teve sucesso. Uma pelo BWF Internet e uma pelo título brasileiro. Então, nesse retorno, ele queria um recomeço. E também queria dar uma chance para algum dos lutadores da divisão de rookies. Sendo assim, o desafio aberto foi lançado e quem respondeu foi o Ian. É óbvio, até porque o especial é sobre ele, né? E nessa época, ele já era o lutador mais popular da categoria. Se tratando de Matt Zalves, o normal é que a torcida se divida. Mas naquela noite, praticamente todo o público estava com o Ian. Na teoria, a prova de fogo é apenas uma chance de um rookie se tornar um profissional. Mas a gente sabe que na prática, todos os rookies querem provar que podem bater um profissional de igual para igual. Acho que foi a minha primeira grande prova de fogo, assim, importante. Das milhões que eu fiz. Foi uma luta dura, foi uma luta difícil, mas foi bem legal. E aquele RKO da terceira corda... Nossa senhora, foi lindo demais. Ele é muito mais forte, o Matt Zalves, a diferença de tamanho é muito grande, é desproporcional, né Renato? Passou na agilidade do Ian, passou por cima, passou por baixo, olha o Ian! Vem pra terceira voadora sensacional! Olha o lindo, 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 lindo! Que lindo o trap agora aplicado ali, olha. Pegou a banda do Matt Zalves, Renato. Vem pra cima o Ian, vem pra cima o Ian, olha ali, olha. Vai pra cima e agora o Ed Zalves, com toda a sua experiência. Olha essa aqui, que que é isso? É verdade, e agora ele tá judiando ali, olha. Tá de calção na mão, olha. Mas tem para a reação o Ian, hein? Esse Ian Carlos não é brinquedo, não. Tá levando ali a luta, tá conseguindo ali dominar parte da luta ali, olha. Mas agora toma o trap, olha. Olha, o Matt Zalves também sabe o trap, hein Renato? Sabe também, olha lá o que ele tá fazendo, vai tentar a finalização. Encostou as costas dele na lona. É como tava falando o gerente deles, eles tão fazendo de tudo pra se profissionalizar aqui. Você viu esse golpe aqui? E esse golpe foi fantástico, Bob. Não deu tempo do Matt Zalves se posicionar pra receber o golpe. Ele segurou a perna, então ele caiu com todo o peso em cima do corpo, da coluna. E sentiu a queda, quem sabe tá falando aqui o Bob. Professor de luta livre, olha, o Matt sentiu essa. Tá lá fora do ringue, olha. Partiu pra cima de o Ian, o Ian fez aquela meia-lua, olha. Veio com a cara ajoelhada no peito dele ali, Bob. Veio do peito, olha o Renato. E ele vai subindo na parte mais alta do ringue. Curta essa. Esse é o Ian Carlos. O que ele vai fazer aí? Ele subiu, é muito alto, Bob. Ele voou em cima do Matt Zalves, Renato. Sensacional essa molecada aqui. Olha, caiu exatamente em cima. Com esse brilho nos olhos, com esse sangue nos olhos, Renato. É verdade, o Furi é outro que tem esse também. Olha aí, olha. Agora ele tirou o corpo fora e vai pra aquele estrangulamento ali, olha. Agarrado novamente, Ian. Pode perder o combate. O Ian está perguntando. O Matt não sabe disso. Aqui ali, olha. Ele só pode encerrar o combate. Agora não. Ele perdeu. Quase que ele ganhou o combate, Renato. Mas o Matt Zalves está preparando o bote de novo, olha. O Ian está ali, olha. Só que o Ian estava esperto do lance. O Ian deu um soco na cara dele, Renato. Vai pra cima agora, Ian. Vai subindo na parte mais alta do ringue. Ai, meu Deus. Eles vão querer fazer aqui, olha. O Matt tenta se defender. Tenta se defender. O que ele vai fazer? Vai tentar jogar ele dali. O arqueou lá da terceira conta, Renato. Agora vai acabar. Agora vai acabar. Vamos. Diz comigo. Vem pra cima. Vem pra cima. Ah, não. Se empolgou demais. Ele telegrafou o que ia fazer, né, Renato? Ficou telegrafando e não pode telegrafar. A luta livre errou, meu irmão. Levou tinta, bicho. É o golpe de misericórdia do Médico, Renato. Olha agora o que ele faz, olha, Valvia. Olha o que ele faz, olha. O que ele vai fazer ali? Não, aí não dá mais. Aí você me perdoa, mas ele caiu de cabeça. O juiz abre a contagem. E termina o combate. O mais importante é o público aplaudindo de pé. E que o público gostou do combate, Renato. Isso é muito importante. Não só o público como eu, você. Os nossos amigos que estão aqui participando. Batendo palma pra esse grande espetáculo que vimos na noite de hoje. Abrimos com o Sérgio do combate, Renato. Olha aí, vitória de Pé Salve. A luta da noite dos campeões 2 foi a minha primeira grande luta da minha carreira. Assim, tipo, foi a primeira luta realmente importante. Foi a primeira luta que eu fiz num evento especial da BWF. Foi a minha primeira luta por título. O Ian estreou no Anime Friends em julho de 2018. E na noite dos campeões 2, em dezembro daquele mesmo ano, ele já estava disputando um cinturão. Ou seja, seis meses foram suficientes pra mostrar que ele era acima da média. Pra chegar lá, na vigésima edição do In House, ao lado de Leone, ele derrotou as duplas de Colossus e Matheus Nitro e Barrabás e Spartacus. O que significou que eles lutariam pelo título no mês seguinte. É óbvio que quando um lutador que mal estreou enfrenta dois veteranos de categoria por um título, as chances de vitória são bem pequenas. Mas com base no que a gente viu naquela noite, dá pra perceber que o público não estava nem aí pra isso. Por mais popular que o Fúria fosse naquele momento, os fãs só queriam saber do Ian. Podemos dizer que ali foi o início do Young Movement. Afinal, na luta de abertura do show mais importante do ano, os rookies roubaram a cena. Eu tenho um carinho tão grande por essa luta, porque foi a primeira vez que eu falei, mano, ou eu dou um show ou eu desisto disso aqui. E eu acredito que eu dei um show sim, eu acredito que foi uma... Nossa, aquela luta foi linda demais. Tenho a ousadia de dizer que foi uma das melhores lutas do show. É que é meio difícil competir com Ace vs Toko, mas, mano, foi uma luta dura, foi uma luta muito da hora. Ela tem um lugar muito, muito importante no meu coração, assim, gosto muito. Se vir e levanta de qualquer jeito, joga de qualquer jeito, agora vem o Ian. Bom, a tesoura do Ian Carlos, olha pra cima ali do Leone. Leone tá desmorteado aí, será? Será? Mais uma. Mais uma, não existe, Ian Carlos. Vai pra cima o Ian. Conseguiu não, não conseguiu. Muito pesado, não cai tão fácil assim o Leone. Tenta, volta. Ai, 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 ai. Olha o gigante, não cai. Olha o ganho, Ian. Segurou, bateu ali, acabou prendendo pro lado e foi, meu amigo. E agora, olha lá, absoluto, em cima do ringue, chamando fula. E a puta, não vai me arriscar. Pois é, ele tem um bom momento, ele pode, quem sabe, fechando a lista agora. Tá ali só ele, ó, tá. Um, dois, três, seis, graças a mal, Marcos. Muito bem. É isso aí, olha lá. Partiu o Brasil, olha lá. Fez aquele golpe bonito. Ele já acaba agora de costas, Marcos. É, agora fechou, um, dois, quase, quase saiu. O Rio, o que se segura mais de um pouquinho, tava no Rio. Ele aproveitou, olha lá, deu a casetada do Leone. Tá certo. E vinha tentando voltar, né? Vinha tentando. Tá certíssimo, Ian. É mais ágil, ali tem que abrir. Nossa senhora. Um, dois, quase, quase, quase. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A gente vê que o Leone massacra, mas ao mesmo tempo o Fúria sempre arruma um jeito de reagir. O Ian tem energia ali. Olha lá. Ele veio pra aquela joelhada, pegou no peito, Marcos. Levou ele pra lona, olha. Até o Ian sentiu essa. Com certeza, uma joelhada violentíssima. Tá ruim agora a situação pro Leone. O Ian não consegue ficar de perto. Ele vai se escurrando, ele não quer perder tempo. Vem direto. Outra vez, outra vez, olha. Outra vez, pegou no Leone. Agora já era. Olha, eles tão tentando puxar ele pra dentro do rio. Ele tá tentando ir pra fora, tentando respirar, olha. Mas o Fúria chegou por trás, pegou agora o Ian. Olha, olha. E olha o golpe que ele faz daqui. Já é a cabeça. Vai tentar o fechamento. Pode ser agora. É um, é dois, é três. Acabei. O vencedor. E ainda campeão de rookies, Fúria. A minha luta com o Max Miller, mano, o próprio Bob já falou isso uma vez. É uma luta, cara, é uma luta muito importante, porque foi a luta que basicamente me colocou no mapa, saca. Se o movimento em favor do Ian Carlor na abertura da Noite dos Campeões 2 foi grande, ele chegou no seu ápice no evento principal da 25ª edição do BWF in House, numa luta válida pelo título brasileiro da BWF. Na edição anterior, após derrotar Tubarão Negro, Max pegou o microfone em busca de novos desafios. Falem quem que vocês querem que eu dê uma surra. Falem quem que vocês querem que lute pelo título brasileiro. Próximo in House. Tá dentro. Os fãs pediram e Ian Carlor foi o primeiro rookie a ter uma chance um contra um pelo título brasileiro em um in House. E essa luta entrou pra história por ser a luta do ano da BWF em 2019 e pela maneira que o público se envolveu com esse combate. Max, que costumava ter o apoio dos fãs, foi tratado como inimigo público, enquanto Ian foi recebido como um herói. É claro que o campeão brasileiro se impôs naquela luta, mas em nenhum momento deixaram de acreditar, como eles mesmos disseram. Ele não desiste. O público não desiste. Eu acredito. Eu acredito. Eu era bem conhecido dentre os rooks já, né? Bem respeitado dentre os rooks. Mas aquela luta com o Max Miller, que inclusive eu tomo uma surra aqui em Nossa Senhora. Se vá só a minha mãe aplaudir falando, é isso aí mesmo, parabéns. É assim que se dá uma surra. Mas enfim. Essa luta com o Max Miller, apesar dela não ter saído da maneira que eu sonhava que saísse, obviamente eu queria ter vencido. Eu assisto essa luta hoje e... E fico muito feliz com o resultado dela, com o que a gente conseguiu fazer com essa luta, porque é a luta que realmente colocou o Ian Calu no mapa do Telefino Nacional. Versus Max Miller. Tá valendo! Olha a cara do bicho bruto. Ele olha com aquela cara de desprezo. Olha com aquela cara feia para a galera que tá aplaudindo aqui, Ian Calu. Partiu pra cima, Ian. Isso, Ian. Partiu pra cima. Cuidado. Cuidado, Ian. E esse pancada que ele pegou. Ele tá dando o coto velado no Max Miller, Renato. Que é o golpe do Max. Olha que lindo esse aí. Olha lá. Renato. Tá bem ele. Olha isso. Vamos, Ian. Vamos, Ian. Agora. É um. É... Não deu. Não deu pra ele, Bob. Faltou pouco. Foram dois. Foram dois. Foram dois. Olha lá. Não sigam a forma. Poderia ser o campeão aqui, o Ian. Ele jogou o Max Miller com tudo. Olha isso. Renato. O que vai fazer, Renato? Agora o Max Miller tá sentindo. O Ian pode ganhar. Podemos ter um novo campeão aqui na WWF. Vamos, Ian. Agora é sua vez. Vamos, Ian. Max Miller sentiu, Renato. Max Miller sentiu. Final. Agora. Segura, Ian. Segura. Faltou pouco, Renato. Faltou pouco, Renato. Tá tentando arrumar o mod ali pra cima dele. O Ian tá subindo na parte mais alta do ringue. Ele pode cair dali. E o Ian vai se preparando pra pular. Olha o Ian. O Max segurou, Renato. O Max segurou. Olha lá. Olha o que ele vai fazer, Bob. Olha o que ele vai fazer. Ele jogou o Ian nas cadeiras. Ave Maria. O que que é isso? O Max Miller vai levantando. O Ian fala, vem. Não, Ian. O Max Miller ficou no meio do caminho. Ele telegrafou, Bob. Não, mas ele tá esperando o Max Miller se levantar. Porque o golpe dele é alto, Renato. E o Max Miller tava de olho, né, Bob? Você acha que ele ia deixar? Não. E agora, bicho? O Max Miller ia dar a finalização dele. O Ian caiu. Caiu de cansaço, né? Exausto. Olha lá. Ele tá dizendo, bate. Bate, bicho. Olha lá. Como ele é forte, Bob. Olha as pancadas que ele tá dando, rapaz. Olha o Max Miller que não refresca. Falecido, Ricardo. O cara tá ali e não aguenta mais. Olha lá. O que que ele vai fazer? E agora? Eu acho que daí, meu amigo, não dá mais. Acabou, né? Acabou. Termina o combate. Uma vitória massacrante do atual campeão brasileiro da BWF. Max Miller. No próximo bloco, descubra a luta que ficou em primeiro lugar. O BWF Telecatch volta já. O que brilha pode bater de frente. O que não me derruba fortalece a ela, mas... O que brilha pode bater de frente. Os filhos teus não podem alugar. O que tem aqui a luta contra o Julio vão fazer os dois juntos? O que é o jantar? O que que é o hantar? O que é o sul? O que é o punk do Jantar? O que é o duro romano? A luta contra o Julio Rubio Júnior. A luta contra o Julio Júnior. bebezinho aqui. Eu duvido que alguém se surpreendeu com essa primeira posição. Durante quase todos os itens dessa lista, a receita foi quase sempre a mesma. William, como Hulk, entra para enfrentar um desafio que parece muito maior do que possível e sempre contando com o apoio do público, mas dessa vez o final foi diferente. Dessa vez ele não saiu derrotado, dessa vez ele saiu como o novo campeão BWF Internet. E dessa vez ele enfrentava chances ainda piores, pois ele tinha que se preocupar não só com o campeão Rourke Júnior, mas também com Albert. As interferências do cangaceiro deixaram a vitória cada vez mais improvável. Parecia que tudo não passava de um sonho que se tornara pesadelo e para ganhar o título o Ian precisava de um milagre. E ele veio, acredite se quiser, o milagre que esperávamos veio através de um cone. E assim ele se consagrou em uma vitória que emociona qualquer um que sabe da sua trajetória. É uma das minhas lutas favoritas porque o trabalho que a gente fez em cima do ringue, eu, o Rourke, que o Albert foi a história que a gente conseguiu contar. Tudo que a gente fez ali na hora daquela luta é muito satisfatório, é muito legal. Eu assisto aquela luta e tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz em cima do ringue. Eu tava literalmente com a perna machucada, as duas. Uma é que o Rourke lesionou durante a luta e a outra que já tava lesionada. Foi complexa, foi difícil porque lutei contra uma das lendas vivas desse país. Mas é a minha luta favorita. Eu não consigo não assistir essa luta e não derramar lágrimas. Porque é a grande luta que me colocou dos profissionais da WWF, que deu o ponto final provando pra galera que... Mano, eu não tô aqui pra brincar. Eu tô aqui pra mostrar que eu sou um dos melhores que existem nesse país. Sim, mas o Rourke tá de costas com o adversário, mas tá com a mão nas cordas. Oh, Rourke! Já foi pra ajoelhada, o Ian. Já partiu pra cima o Ian, já derrubou o meu campeão. Mais uma! De novo o Ian vem pra cima e já tenta mobilização. Um, dois! Olha, olha lá, puxa essa... O Albert pôs o pé do Rourke nas cordas, Renato. Ah não, mas aí é sacanagem, o Bicho. Mas se o Albert não... O Ian tá reclamando. Se o Albert não faz isso, eu não tenho certeza se essa luta ia continuar, não. Ah, nem eu. Ele tinha fechado, segurado certinho ali, olha. O público tava mandando o Albert embora, Renato. Tava mandando o Albert embora daqui, se o curso é saco. Poderia ter ganho a luta logo no comecinho, o Ian. Olha o Ian, Renato! Olha o Ian, vai preparar o bote! Pelo Rourke, o curso é saco dele. E ele vai subir agora, o Bicho tá preparando o bote ali. Ele se levantando de novo. O Ian se projetou de costas. Acesse na parte do eslômago. Olha ele vai, vai pegar. Olha isso! É a chance dele agora, Renato. Olha isso, ele vai ter caminhonização agora. O Albert puxou o âmbito. O que que é isso? Isso não pode acontecer aqui na VWF. O Albert puxou, tá expulso dali. Ele expulsou o Albert, Renato. O Albert expulsou, o juiz expulsou o Albert daqui. Manda ele sair fora. E o juiz tem autoridade pra isso. Coitado do Ian, não faz isso. Olha o Ian como é que tá. Doutor do Arno, não faz isso. E o golpe no joelho do Ian de novo. De novo, não foi o seu joelho. Foi quase um subir, só que no joelho do Ian. O mediador pergunta pra ele se tem condições de se levantar e continuar o bote. O Francisco tá até sensibilizado com a situação do Ian, Renato. Foi batendo também o Ian. E ele bate de mão aberta no peito. Isso dói. Olha. Uma cabeçada. A cabeçada foi tão forte que até ele sentiu, Renato. Olha lá. E o Ian cartou pra cima de novo. Desceu pelo costado. Opa, ele foi em cima do árbitro. O juiz. Opa. Mais uma joelhada. O juiz caiu. E agora quem vai cantar é um, é dois, é três. Não tem juiz. Não tem juiz. O juiz tá desmaiado. Não tem árbitro. Olha lá. Vai jogar. Opa. Quase pega. Quase pega no amigo dele, Bob. Ele errou, Renato. Opa. O Conecai. Essa foi boa. O Conecaiou na cabeça do Uri. Bob, Ian. Ajoelhada mais uma vez. Bob, Ian. Agora tenta fechar, Ian. A torcida passou. O público tá com gostei. O público em casa está colocando. Dois. Vai acabar. Vai acabar. Ele acabou. 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 E aí. O primeiro jogante. Linda, linda, linda de Saraninha. A vitória dele. Ian Caron. Olha isso. O novo integrante dos profissionais. E campeão da internet. sendo aplaudido, sendo abraçado pelo público aqui na marca. Pois é, pessoal. Foi isso. Esse foi o Top 5 do Ian Caron. O lutador que se destacou nos rooks da BWF. Hoje, um dos grandes campeões da BWF. Com certeza, terá um futuro brilhante na Luta Livre Nacional. E na BWF, é claro. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Se cuidem e fiquem com Deus. Se cuidem e fiquem com Deus.